Guta finaliza um grande espetáculo de futsal, uma verdadeira propaganda da modalidade. Que grande jogo do ponto de vista individual do Guta e do ponto de vista coletivo da equipa. Foi mesmo jogar minuto a minuto, olhos nos olhos contra o Sporting. Foi um grande jogo, balanço global, Guta, desta grande partida de futsal. Boa noite. Acima de tudo, como eu já tinha falado contigo, isto foi um jogo muito para limpar a nossa imagem daquilo que nós fizemos no domingo passado. Claro que damos mérito ao Sporting, mas toda a gente sabe que o Portimeneu chegou, não foi o Portimeneu que tem feito altas exibições e tem dado muitas alegrias a muita gente. E acima de tudo nós quisemos muito limpar a nossa imagem. Porque querendo ou não, nós vinhamos com orgulho frio. E lá está. Nós como grupo, soubemos, soubemos sofrer, soubemos fazer tudo. E é aquilo que eu ando a desejar há muito tempo. Nós temos muita qualidade, temos a começar a acreditar mais em nós. A nível individual. Foi uma semana muito complicada para mim, muito complicada. E acho que deu para reparar isso, amigo. E mais uma vez, graças a Deus, por ter grandes colegas, uma grande equipa atrás de nós, atrás de mim. Porque é nestes momentos é que se vê se o grupo está unido ou não está. E o grupo está mais que unido. Claro que queríamos ganhar o jogo. Claro que queríamos ganhar o jogo. Mas ao mesmo tempo, queríamos muito limpar a nossa imagem. E deu para ver que o Sportingeneu contra nós. E temos que ir, querendo ou não, com a derrota ou não. Vitórias morais não servem para nada. Mas temos de nos orgulhar daquilo que fizemos até o apito final. Um Guta gigante na baliza, com companheiros gigantes na quadra. Foi um jogo, de facto, ela por ela, muito equilibrado. E diríamos que é desequilibrado por pequenos promenores, que dependeram para o lado do Sporting. Guta, fica visível que a partir de hoje esta equipa pode mesmo acreditar que o final da época será de grande sucesso. Lá está. Este é jogo após jogo. Agora o nosso jogo é contra o Porto Salve, não é? Certo. E estamos já a pensar no Porto Salve para tentar garantir já o play-off. O jogo do Sporting já foi. Não vamos pensar mais no Sporting. Vamos pensar agora sim no Porto Salve. Mas para finalizar, promenores. E é por isso que eles são os campeões da Europa e nós estamos ainda a crescer. Mas deem-nos tempo e podemos fazer muitas coisas boas. Filipinho, boa noite. Finaliza um grande espetáculo de futsal. Uma imagem do Portimonense fantástica dada ao país inteiro. Um jogo disputado ao longo de 40 minutos, sempre muito equilibrado. Que balanço global deste grande espetáculo de futsal? É verdade, foi uma excelente partida de ambas as partes. O Sporting sai vitorioso, mas acho que hoje conseguimos dignificar o nosso emblema e limpar a imagem que tínhamos deixado no domingo passado. Sabíamos onde tínhamos estado mal, onde tínhamos errado. E hoje acho que conseguimos corrigir e conseguimos ser a equipa a partir do Nense durante os 40 minutos. E foi isso que nos fez estar equilibrado e sempre dentro do jogo e acreditar que era possível até ao fim. É um jogo com um filme carregado de grandes momentos. A equipa entra muito forte, faz um zero num grande gol teu. O Sporting reage com dois golaços, dois remates do meio da rua ao ângulo da baliza de Guta. Mas o Portimonense se manteve, sempre vive no jogo, chega ao empate. E ali com 2-2 o Portimonense tem vários lances para poder sair na frente. São de facto pequenos pormenores e pequenas infelicidades, Filipinho, que ditaram depois a diferença final. Claro que sim. É a qualidade dos jogadores do Sporting. Nós fazemos o primeiro golo, partimos à frente e depois de dois lances individuais, um do Mairlin e outro do Panivarella, que são dois golaços. Temos de dar parabéns também, é dar mérito a eles. E nas nossas oportunidades que nós temos, é conseguir concretizar, como eu falei anteriormente, para estarmos dentro do jogo, para conseguirmos equilibrar. Não podemos ter uma vantagem sobre eles muito grande, foi o que aconteceu no domingo passado, porque com essas equipas torna-se difícil. Se a perder por um e por dois conseguimos estar dentro do jogo, a perder por um é muito mais difícil e foi o que conseguiu. Não acabamos por ser felizes em dois ou três momentos, quando o jogo estava empatado e depois, numa infelicidade nossa, sofremos o 3-2 e acabamos por sofrer o 4-2 e não conseguimos marcar 5 para 4. Mas, mais uma vez, Luís, foi o que eu disse, conseguimos limpar a imagem do domingo passado, dizer que aquilo não foi a realidade e mostrar que o Portimonense, estando bem dentro dos 40 minutos, é possível roubar-nos pontos aos grandes e acredito que, mais dia menos dia, é isso que vai acontecer. Agora, Filipinho, fala-me da sensação de marcar mais um golo ao Sporting, um grande golo, e fala-me daquele lance, que é um lance incrível, em que praticamente bates a defesa toda do Sporting e ficas à beira de fazer 3-2. E agora, fala-me de outro lance que acaba por ter algum peso emocional na equipa, que foi a reversão daquele cartão vermelho ao guarda-redesguta. Guita, aliás. No lance do golo, claro que é sempre bom marcar, mesmo individualmente para o coletivo, mas quem me conhece sabe que eu troco o jogo pela vitória, pelos pontos. Em seguida, é verdade, tive esse lance feliz, tirei, acho que foi o Pauleta e o João Matos do lance, e a seguir, em vez de matar, tentei assistir o Júnior, que ele estava sozinho, é decisão, é o momento, se calhar não foi a opção mais correta, mas foi eu na altura, e a seguir o Luís. É verdade, essa situação, se fosse ao contrário, eu não sei se voltavam atrás. No momento, de cabeça quente, nós pressionamos o árbitro, mas depois, a frio e no final do jogo, vimos que ele tomou a decisão correta, mas o que nos chocou mais foi que, em nenhum jogo anterior, eu tinha visto isso acontecer, e acho que pesou também um pouco por ser do lado do Sporting, e não sei se ao contrário, ele trocava, mas pronto, são momentos, são situações que eles tomam, são decisões que eles tomam, e nós não podemos agarrar-nos a isso com desculpa, e é continuarmos a trabalhar, ainda falta quatro jogos, temos os nossos objetivos bem-cientes, e queremos concretizar todos, e é com esta união e com este trabalho que a gente vai conseguir chegar lá. Finalmente, Filipinho, reconheces e acreditas que esta derrota, e a forma como o Portimonense jogou, acaba por poder catapultar a equipa para um grande final de época, até pela imagem espetacular que a equipa deixou. Claro que sim, quem trabalha com estes colegas diariamente, e já vamos há oito meses juntos, sabemos bem na qualidade que aqui existe, sabemos do trabalho que temos vindo a realizar, e sabemos que quando todos queremos, quando estamos todos virados para o mesmo, e com esta atitude, podemos perder, mas vai ser muito mais difícil do que quando estamos desligados, ou quando temos aquelas fases mágicas, e agora é continuar, falta quatro jogos, dois meses para a época terminar, e nós queremos é terminar da melhor maneira, que é estarmos nos lugares chimeiros, e dentro dos playoffs. Mister, finaliza um dos grandes jogos da história do Portimonense, um jogo que enche de certeza, de orgulho, todos os adeptos e sócios do Portimonense. É justo dizer que durante 40 minutos, esta equipa olhou e jogou frente ao Sporting, olhos nos olhos, cara a cara, num grande espetáculo de futsal, Pedro. Sim, é verdade, já foi uma vitória chegarmos cá, primeira vez, história para o clube, história para a cidade, depois o que restava, já era dignificar, ainda mais aquela derrota pesada, que tivemos há uma semana atrás, com o Sporting, por uma imagem bastante negativa, e queríamos já preparar isso, e isso era morrermos dentro de campo, como hoje o fizemos, e fizemos muito bem, olhámos nos olhos do adversário, sem medo nenhum, e sabíamos que era uma oportunidade de ouro, para fazer um grande jogo, e tentar lutar pela vitória, que é o que eu digo, o Portimonense não olhar a clubes, sabemos claro que as realidades são diferentes, mas só se perde depois, como eu digo, do apito final, e como eu tinha dito, Luís, é os golos, é os golos que fazem a diferença nestes jogos, em tranquilidade, e os guardas-redes, aqueles momentos que fazem a diferença. No Sporting, a semana passada, cada remato era um golo, não tivemos um golo à altura, não marcamos golos, e isso foi a história do jogo. Hoje, tivemos um guarda-redes, que esteve sempre concentrado no jogo, grandes golos no Sporting, quase todos sem hipótese, e marcamos golo, e entramos sempre no jogo, mas nunca desistimos, foi muito intenso, tivemos agressividade, nos duelos, e é isso que faz a diferença nestes derbios, nestes derbios, ou seja, como é Fique e Sporting, é a agressividade que se mete em cada lance, e é isso que foi a história do jogo. Agora, claro, orgulhoso, apesar da derrota, acho que ninguém tem nada a apontar a estes jogadores, porque tudo fizeram para ganhar o jogo, e hoje não se notou muito a diferença, de uma equipa que está um ano e meio, contra uma equipa que é campeão nacional, e campeão da Europa. A equipa jogou 40 minutos, em altíssimo nível físico, nunca desistiu do jogo, entrou muito forte, chegou ao 1 a 0, num grande golo de Filipinho, justíssimo na altura, sofre dois golos, que são dois grandes golos de Merlin e de Varela, reentra no jogo com outro grande golo do Wendel, e pergunto-te, se consideras que há dois momentos absolutamente marcantes no jogo, um quando, com dois-dois no marcador, o Porto Imanense tem vários lances para fazer golo, e acaba por sofrer um autogolo num lance muito infeliz, e o outro quando depois desse lance há um vermelho mostrado ao Guita, que é revertido, e que acaba por impedir que a equipa fique nessa altura em 4 para 3, sentes-te que esses dois momentos são decisivos no jogo? Eu sinto que o Porto Imanense já está à altura de qualquer uma das equipas que andam-se a adversar os diretos na Liga La Cárcea em qualquer taça, e isso é muito bom para nós, que defendemos este clube, e sentir que o Porto Imanense marca um a zero, o resultado vira 2 para 1, e o normal seria qualquer equipe a abandonar, o Porto Imanense não, se tu te lembras, o Porto Imanense acaba em cima do jogo, com o Guita a salvar duas vezes, ou três de seguida, os rematos do Júnior de Cantos, ou seja, começamos a segunda parte, em cima deles, em cima deles, e com o mérito próprio conseguimos empatar. A partir daí, volta a dizer, foi um jogo de ataque-a-taque, um jogo onde tivemos o vigário também zelado, e depois temos um erro 3-2, quanto à corrente do jogo, mas repara que a seguir ao 3-2, até esse momento que acaba com o jogo, para mim, o Porto Imanense esteve sempre em cima deles, à procura, porque são a 40 metros, e sem medo de cometer erros, houve muito compromisso individual, porque os jogadores queriam muito ganhar, depois já esses erros, 4 ou 5 minutos eu vi, já não mamo, que acho que é aí que acaba o jogo, aí desnortei os meus jogadores, tiram-nos o foco, tiram-nos o foco, e acho que sim, eu apenas pergunto, ok, o guarda-redes frente com o joelho, não é com o mão, mas se fosse ao contrário, revertia, claro que a pressão dos treinadores, do Sporting, sobre o quarto árbitro, ou na 1 da mesa, levou ele a reverter a decisão, mas, se fosse ao contrário, ele não revertia, se fosse o Porto Imanense a ganhar 3-2, e se fosse aquela situação, temos que ser honesto, ele nunca revertia, é o poder das camisolas que fez ali a diferença, o Porto Imanense até podia não marcar nenhum com superioridade numérica, mas tinha essa hipótese, tinha essa hipótese, por isso acho que a partida aí acabou o jogo, o último golo já foi fora do jogo, já praticamente o Porto Imanense à procura já, sem coberturas ofensivas, já sem postura tática dentro de campo, mas acho que o resultado, se formos a ver por aquilo que foi criado pelas duas equipas, nas duas partes, era um empate, era um empate, e o Porto Imanense merecia isso, merecia por aquilo que fez nas duas partes, agora, a imagem que eu quis, e que todos quisemos foi limpar, do último domingo, e fazer acreditar os adeptos que é possível, e acho que hoje temos aqui, se antes que o Porto Imanense vai ter um futuro brilhante, a jogar assim, sempre olhar olhos a olhos, seja quem for, vamos dar muitas alegrias aos nossos adeptos. Ministério, para acabar, sai visível, após este jogo, que esta equipa pode mesmo jogar, com qualquer adversário, olhos nos olhos, e é essa a promessa que fica para o resto da época? Sim, é verdade, é verdade, não há jogos iguais, e sabemos que a competência, o compromisso e o foco destes jogadores, contra o Sporting, como é que fica, não é o mesmo que contra a equipa qualquer, se fosse assim, era bom, mas sabemos que a intensidade, a motivação, de jogar contra o Sporting, de estar na taça da liga, não é o mesmo que para a semana vamos encontrar, na casa contra nós, Porto Salve, mas é isso que os jogadores têm que perceber, se mantermos esta intensidade, a mesma intensidade que metemos para trás, metemos para a frente, e vice-versa, a agressividade individual, é isso, é esses pormenores que têm feito a diferença, são esses pormenores que a gente consegue anular os melhores, então são esses pormenores que a gente tem que levar para os nossos adversários diretos, e depois deste jogo sair daqui com confiança no futuro, com confiança no futuro que é possível, que é possível chegar aos playoffs, e é possível fazer um brilhareto, brilhareto porquê? Porque o Porto Ibnense já mostrou que este ano, tirando o Sporting, tirando o Sporting, foi a única equipa que o Porto Ibnense não conseguiu, ganharam, empataram, é a única equipa do campeonato, depois o Porto Ibnense mostrou que na sua casa é muito forte, e os playoffs, seja quem vier ali, vai ter grandes dificuldades, por isso acredito que é possível, e mais que importante isso, é dignificar. O Porto Ibnense, independentemente daquilo, que seja o futuro nesta época, acho que já orgulhou a mim, a nós próprios, a toda a altura, e principalmente quem apostou nestes jogadores, os patrocinadores do clube, porque fizemos já uma época de história, e acredito que para o ano, toda a gente, as expectativas sobre o Porto Ibnense, sejam enormes, por isso acho que está a ser uma época, à imagem daquilo que toda a gente não esperava, que o Porto Ibnense era assim na segunda, mas a verdade é que há um ano e meio, na primeira liga, já superamos a expectativa de muitos, e já estamos a fazer história, e a lutar contra aquilo que muita gente pensava, e pensava, que eu estou bem a ficar em Sporting, e a lutar de igual para igual até o fim. a lutar de igual para igual até o fim. a lutar de igual para igual até o fim.